Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, tudo jóia em casa? Quero parabenizar cada um que fez a atividade, tá bom? Eu vi que vocês realizaram os movimentos, batendo a colher, observando a pró. Muito bem, vocês estão de parabéns! Continue aí estimulando, não pare por aí, pode rever os vídeos e fazer tentando, tá certo? Até conseguir realizar os movimentos certinhos, tá bom? Não pare de tentar! Pois é, a nossa aula de atividade de hoje, nós vamos explorar um pouquinho a nossa imaginação, a nossa criatividade, que eu sei que a cabecinha de vocês aí, tem muitas coisas legais, criança gosta de imaginar, não é mesmo? Criança gosta de explorar o mundo! E hoje, nós vamos explorar um pouquinho o que tem ao nosso redor. Mas para começar, eu vou mostrar para vocês algo que eu trouxe aqui, ó! O que é isso? Uma varinha! Eu vou realizar algumas mágicas, tá bom? Para explorar um pouquinho a imaginação de vocês, tá bom? Tá certo? Então, onde eu tocar a varinha, vai aparecer o que eu vou falar. Será que vai acontecer isso? Será que vai aparecer? Vamos ver? Vamos tentar? Então, vamos lá! Sim, salabim! Apareça para mim, deste lado aqui, uma panela! Tem uma panela aí, gente? Apareceu uma panela? Olha lá! E não foi mesmo? Vamos agora para o outro lado! Sim, salabim! Apareça para mim aqui uma boneca! Olha, apareceu uma boneca! Vamos fazer de novo uma mágica! Sim, salabim! Apareça aqui em cima da minha cabeça um carro! Um carrinho! Sim, salabim! Apareça aqui deste lado um patins! Ah, apareceu um patins! Nossa, que tanta coisa que está aqui ao meu redor! Não é? Vamos agora para o outro lado! Sim, salabim! Apareça para mim uma árvore deste lado! Plim! Não foi que apareceu! Olha com tanta coisa que está aqui ao nosso redor! Olha que legal! Nós exploramos aqui um pouquinho a nossa imaginação! Muitas coisas nós imaginamos, né? Muitas coisas saem aqui da nossa cabecinha! E através dessa imaginação, daquilo que pensamos, nós podemos criar, nós podemos explorar tudo aquilo que sai da nossa cabecinha! Não é isso? Então, nós vamos fazer isto hoje! Agora, como será que nós vamos fazer isso? Vocês acham? Como será? Vou botar minha cabecinha para funcionar, né? Para ver como é que nós vamos fazer isto! Mas, antes, eu vou tirar tudo isso que está aqui, né? Ao nosso redor! Essas imagens que nós colocamos aqui com a nossa varinha! Então, vamos lá! Atenção! Vou fazer desaparecer! Vamos lá! Sim, Salabim! Desapareça a nossa imaginação para mim! Pim! Desapareceu! Desapareceu! Não estamos aqui! Pois é! Então, nós vamos explorar agora a nossa imaginação e vamos criar! Pois é! Então, vamos começar a imaginar e a criar! Tem alguém batendo aqui! O que será? Lívia, mandaram isto aqui para você! Para mim? O que será isto? Para a prolívia! Tem um bilhete! Vamos ler? Ah! Esta caixa você irá utilizar para imaginar e criar uma história! Vamos ver o que é que tem dentro? Vamos lá! Olha! O que será que tem aqui dentro? Ah! Tem muitas coisas legais aqui, viu? Então, eu vou começar! Falou que era para criar uma história, né? Então, eu vou imaginar! Vou tirar os objetos e vou contar uma história! Eu já ensaiei essa história? Não! Então, a prova vai... Chegou agora a caixa! Então, eu quero ver o que é que eu posso criar aqui, tá bom? Então, vamos lá! Vou começar aqui por este! Era uma vez uma menina linda, 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 linda que morava em uma casa, uma casa bem distante da cidade. Ela era uma menina um pouco diferente, porque ela tinha os cabelos verdes. Ela era uma menina que gostava muito de brincar, ela gostava muito de cantar. E vocês sabem o que é que ela gostava também? Ela tinha na casa dela uma flauta! Nossa! Ela gostava de tocar flauta! Essa menininha do cabelinho verde, ela amava fazer isso. Todos os dias, ela saía bem distante da sua casa e começava a tocar sua flauta. Começava a tocar e todo mundo, todas as suas vizinhanças, ficava assim admirado com a música que ela tocava. Então, ela era bem criativa e fazia tudo isto com muito amor, porque ela gostava do que fazia. Só que aí, aconteceu uma coisa bem estranha. Ela estava lá no meio de seu passeio e aí ela ficou dodói. Ela ficou dodói e aí teve que ir para o hospital. Ela estava com uma dorzinha de barriga. Sabe por que ela estava com a dorzinha de barriga? Ela pensou, eu já sei por que eu estou com uma dorzinha de barriga, porque eu comi cebola. Eu comi uma cebola! Aí eu fiquei com a dorzinha de barriga. Aí ela pensou, e agora? Eu vou ter que ir para o hospital, né? Como é que ela pensou com a minha cebola? Não pode, né? Aí o que aconteceu? Ela foi para o hospital. Chegou lá no hospital, o médico teve que dar uma injeçãozinha nela. Ela tomou a injeção, chorou um pouquinho, mas depois ela viu que tinha passado aquela dorzinha de barriga. Aí ela foi para a casa dela novamente. Quando ela chegou na casa dela, ela não quis mais tocar a flauta. Mas aí, o que aconteceu? Ela resolveu brincar. Sabe de que foi que ela foi brincar? Ela foi brincar com a sua peteca. Aí ela começou a jogar bem alto, jogar bem alto. E brincou, e se divertiu com a sua peteca. Aí depois, ela ficou cansadinha e foi dormir. Aquele dia foi puxado, né? Olha o tanto de coisa que essa menininha fez. Ela brincou, ela tocou a flauta, ficou com dor de barriga porque comeu cebola. Foi para o hospital tomar a injeção e ela já estava cansada. Então, aquela menininha do cabelinho verde foi descansar. Porque o dia dela foi cheio. Boa noite, menininha, boa noite, até amanhã. E aí ela foi descansar e dormir porque o dia, o próximo dia será um novo dia. E fim. Está vendo o tanto de coisa que eu fiz? Olha a historinha como ficou legal. Agora é a vez de vocês. Eu quero que cada um aí em sua casa escolha cinco objetos. Coloque dentro de uma caixa e você vai criar uma história. Tá bom? Eu sei que vocês gostam de imaginar. Então, vocês vão lá. Pegue os objetos que vocês quiserem. Coloque dentro de uma caixa. E vai tirando os objetos e vai contando uma história. Eu quero ver a criatividade de vocês, tá bom? Um beijo e até mais!